Veja nesta edição as consequências do efeito estufe das mudanças climáticas. Por que muitos motoristas têm medo de dirigir? Passe livre é rejeitado pela Câmara dos Vereadores de Belém. Gestores e técnicos ambientais do Mato Grosso conhecem o programa Municípios Verdes. Detentos podem ser assistidos pela Defensoria Pública por meio de videoconferência. Os detalhes sobre a fibromialgia e os seus sintomas. A preservação de azulejos de fachadas de Belém inspira estudantes universitários. E no quadro de direitos os detalhes sobre as mudanças na tarifa de energia. Hoje é quinta-feira, 8 de agosto e o Nazara Notícias está no ar. Os danos ao meio ambiente são algumas das principais preocupações da comunidade internacional. Efeito estufa e mudanças climáticas são os temas mais recorrentes entre os especialistas que temem a falta de informação da sociedade sobre as reais consequências desses fenômenos. Na matéria que abre a edição de hoje, vamos entender o que são os gases estufas e as estratégias de redução de emissões. O Brasil instituiu a política nacional sobre a mudança do clima em 2009. Uma das metas é reduzir as emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 39% até 2020. Mas quando o assunto é meio ambiente, este pesquisador revela que há pouco conhecimento por parte da população. Hoje o governo do estado do Pará, com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e com o Programa Municípios Verdes, reativou o Fórum Paraense de Mudanças Climáticas, que é um espaço de discussão entre governo e sociedade civil. Então a gente aproveita até a oportunidade para convidar o público que tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre as mudanças do clima, saber quais são as estratégias do estado para a gente conter o avanço das mudanças climáticas. A gente convida as pessoas, de modo geral, para participarem, porque a gente precisa ter em mente que mudanças climáticas estão diretamente associadas ao modo de vida nosso, seja aqui na área urbana, seja na área rural. Isso traz consequências diretas para a nossa qualidade de vida. Quanto maior a poluição do ar, piora o efeito estufa. No Pará, as ações de combate focam no desmatamento. Em 2004, as queimadas atingiram 8.870 quilômetros quadrados. Ano passado, o índice caiu para 1.741 quilômetros quadrados, uma redução de 81%. Apenas dois terços do território paraense ainda é coberto por floresta nativa, sendo que 55% da área total do estado é protegida. São terras indígenas ou unidades de conservação. E é nesses locais que estão as principais ameaças de desmatamento e exploração de madeireiros. É na região sul e sudeste que estão os principais campeões na área do desmatamento. O setor florestal é o maior emissor de gases do efeito estufa no Brasil. Toda a questão ambiental está interligada. Então, por exemplo, mudanças climáticas é importante, no sentido de que você, por exemplo, ao comprar carne de uma área que veio de um desmatamento ilegal, uma área que não é certificada pelo estado, não tem o controle, você está estimulando a mudança climática. Por quê? Porque você, de certa forma, estimulou com que houvesse esse desmatamento e que houvesse essas emissões. Essas emissões vão potencializar o efeito estufa, ou seja, vão aumentar a temperatura média no planeta e isso vai fazer com que a gente tenha uma intensificação de efeitos, de desastres climáticos, desequilíbrio no sistema climático do planeta. E ainda falando sobre meio ambiente, o Ministério Público Federal e o INCRA assinaram hoje um termo de compromisso para a redução do desmatamento em assentamentos na Amazônia Legal. Em 2012, o MPF identificou o INCRA como o maior desmatador da Amazônia. Cerca de um terço das derrubadas ilegais identificadas na região aconteceu em assentamentos do Apará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Mato Grosso. E ainda segundo o MPF, a participação do Instituto no volume total de desmatamento também vem crescendo por conta da regularização da pecuária. E ainda sobre meio ambiente, gestores e técnicos municipais do Mato Grosso conheceram ontem o programa Municípios Verdes. O objetivo do Grupo Mato Grossense é construir um programa que atenda às demandas sociais, ambientais e econômicas das diferentes regiões do Estado que ocupa a lista dos maiores desmatadores do país. O encontro aconteceu no Centro Integrado do Governo. Gestores e secretários ambientais e pesquisadores do Mato Grosso buscam através da experiência do programa Municípios Verdes no Pará desenvolver um projeto sustentável para as diferentes regiões do Mato Grosso. E o Pará vem mostrando que é possível ir além apenas de um formulário, de um documento de gaveta e sim ir para o chão. E é isso que hoje o Mato Grosso, já nessa trajetória, vem aqui hoje visitar o Pará, visitar o programa Municípios Verdes, visitar a Palha Gominas e quais são as lições aprendidas desse programa para que a gente possa construir um programa de municípios sustentáveis para Mato Grosso. Para os gestores municipais do Mato Grosso, essa é uma grande oportunidade de crescer e ajudar a população a produzir de forma correta e sustentável. O que falta para nós no Mato Grosso agora é chegar num programa parecido como é Municípios Verdes aqui do estado do Pará, para que a gente possa realmente implementar o cadastro ambiental rural e fazer com que todas as propriedades rurais do estado de Mato Grosso possam estar na base do órgão ambiental do estado, das prefeituras municipais. O programa Municípios Verdes já tem a adesão de 97 municípios paraenses que tiveram redução significativa nos números de desmatamento. Essa realidade que começou a ser mudada aqui no Pará já ganhou o mundo e hoje municípios, estados e países compreendem que a regularidade ambiental é sinônimo de bons negócios. Eleandro é secretário de Agricultura e Meio Ambiente do município de Querência, no Mato Grosso. Em 2009, esse município, que possui 1 milhão e 700 mil hectares, o que corresponde a 1 milhão e 700 mil campos de futebol, foi campeão em desmatamento. No ano seguinte, conseguiu mudar essa realidade, sendo um município que menos desmatou. E é isso que se quer melhorar cada vez mais. O Querência é um grande município no estado do Mato Grosso, na região do Vale do Araguaia, ele fica entre os rios Xingu e Araguaia, e é um município que 45% da sua extensão territorial está dentro do Parque Nacional do Xingu. Então, o município teve a operação Arco de Fogo, devido à grande quantidade de desmatamento, mas também foi o primeiro município que saiu da lista dos maiores desmatadores, após conseguimos reduzir o desmatamento e atingir os 80% da área do município cadastrada no Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso, a SEMA. Durante o encontro, o Grupo Mato Grossense conheceu a realidade de Paragominas, um município localizado no Nordeste Paraense, que foi onde surgiu a ideia que inspirou o programa estadual Municípios Verdes, que hoje serve de base de conhecimentos para o desenvolvimento sustentável para outros estados, como Rondônia e Mato Grosso, e até outros países, como Indonésia e Estados Unidos. Bem, o programa nasceu inicialmente em 2008 no município de Paragominas, como uma experiência local, e em 2011 o governo do estado, inspirado nessa experiência, resolveu lançar o programa para todo o estado do Pará. Lógico que os outros municípios têm realidades diferentes e vão ter que caminhar diferente de Paragominas, mas a essência é trazer a regularidade ambiental, o ordenamento ambiental e fundiário, como a base para o desenvolvimento rural sustentável. E agora mudando de assunto, o Senado aprovou por unanimidade a proposta de emenda constitucional que permite a médicos militares acumular cargos, dando a possibilidade para atenderem pelo SUS. A proposta ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Os resultados da medida ainda são desconhecidos, já que o médico militar pode optar pela iniciativa privada. Também existe a ressalva feita a pedido do Ministério da Defesa de que o vínculo militar deva prevalecer sobre os demais vínculos. Além da melhora na saúde pública, outra reivindicação dos protestos que ocorreram em todo o Brasil está relacionada ao transporte público. Em Belém, a proposta de passe livre foi rejeitada na Câmara de Vereadores no início da tarde de ontem. Desde a última segunda-feira, estudantes acampavam na Câmara para pressionar a votação. Desde o início da manhã, os estudantes lotaram a Câmara Municipal de Belém e pressionaram os vereadores. Após a inversão de pauta, o projeto entrou em votação. Para ser aprovado, passe livre precisava de um quórum qualificado, 24 votos a favor. Por 14 votos favoráveis e 18 abstenções, o projeto foi rejeitado. A proposta instituía no âmbito municipal o passe livre para estudantes no transporte coletivo. A bancada de oposição protocolou um requerimento solicitando a realização de um plebiscito em Belém sobre o passe livre. E também nesta quinta-feira, um grupo de oito manifestantes participou de uma audiência com o prefeito Zenaldo Coutinho. Durante a reunião, eles apresentaram um documento com as reivindicações e solicitaram audiência pública para debater as demandas. O prefeito prometeu avaliar as propostas e pôde realizar audiências abertas ainda neste semestre. Em relação à redução da tarifa de ônibus, o prefeito disse que foi formada uma comissão para examinar a proposta e que o valor permanecerá congelado até segunda ordem. Todas as quintas-feiras, o advogado Paulo Barradas tira as dúvidas sobre os seus direitos. Ele está com o repórter Caroline Guimarães e o tema de hoje é o aumento da tarifa de energia elétrica. Caroline. É isso mesmo, Marcos. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a CELPA a fazer os reajustes nas tarifas de energia. E para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o advogado Paulo Barradas. Professor, obrigado por participar conosco. Quais são os detalhes? Por que aconteceu esse reajuste? O fornecimento de energia elétrica é uma atividade que é regulado pela Agência Nacional, por uma das agências, Agência Nacional de Energia Elétrica. E essa agência, ela fica o tempo todo avaliando a prestação de serviço, tanto para não faltar o produto para o consumidor, como para a empresa não acabar por quebrar. Então, ela faz uma mediana entre o custo da empresa e o preço oferecido. E sempre que há problema nos custos, sempre que há aumento dos custos, a Agência Nacional autoriza um reajuste nas tarifas para fazer face a esses aumentos. Nesse caso, deste aumento agora, deste reajuste, que para os residenciais vai dar uma faixa de 11,52% em média, deveu-se ao fato de que os reservatórios de água, eles que abastecem as hidrelétricas, estão em um nível muito baixo, o que obriga a empresa a usar termoelétricas. E o custo de geração de energia por termoelétricas é muito maior. Então, isso é rateado entre os consumidores, então aumenta a tarifa para fazer face a esses custos. Como é calculado esse reajuste? Esse reajuste é calculado pelos períodos de utilização da termoelétrica com um custo maior de energia. Então, é feita uma estimativa da utilização com base nos últimos anos, pelo nível de água, pela possibilidade da utilização da energia da geradora através da hidrelétrica. E quando não há possibilidade de trazer essa energia da hidrelétrica, tem que gerar da termoelétrica com combustível fóssil, que é mais caro. E aí, então, é feito um cálculo, que certamente não é tão simples o cálculo, é complicado, mas que indica que é autorizada a empresa reajustar a tarifa de energia elétrica, fazendo com isso que a empresa não fique onerada a ponto de quebrar e nem o consumidor fique prejudicado a ponto de não ter energia, seja gerada por termoelétrica, seja gerada por hidrelétrica. Então, esses reajustes são necessários? Esses reajustes são necessários porque os custos, a energia elétrica depende da natureza e a gente não pode contar como exato a chuva, a hora da chuva, a quantidade, o índice pluviométrico. Isso tudo são fatores que são muito relativos, que podem vir, podem não vir, então, quando não vem, é necessário o reajuste. Agora, esses reajustes já vão aparecer nessa conta de energia do mês de agosto? Esses reajustes se iniciaram ontem, na quarta-feira, a partir de ontem a tarifa já está mais cara e já vai ser sentido agora na próxima conta de luz. E o que fazer a partir de agora, então? A partir de agora, é utilizar com mais racionalidade a energia elétrica, trocar lâmpadas por lâmpadas mais econômicas, por aparelhos mais econômicos e, sobretudo, o consumidor verificar antes de comprar um eletroeletrônico, o consumo dele, que sempre vem, por determinação legal, sempre vem explícito no próprio eletroeletrônico a qualidade do consumo. Se ele é econômico, se ele é mediano, se ele gasta muita energia elétrica, isso aí é a hora do consumidor observar. Esse consumo vem discriminado na conta de energia? A quantidade de quilowatts? Sim. Vem, sempre vem discriminado na conta de energia. A quantidade de quilowatts que foi consumido é o preço do quilowatts hora. E o consumidor tem acesso a todas essas informações detalhadas na sua conta, por força de lei também. Vale ao consumidor, então, se adaptar, né? Tem que se adaptar, o aumento, o reajuste é superior à inflação do período, isso vai ser sentido pelo consumidor, mas não tem jeito. Nós temos que fazer face ao que a natureza não nos deu esse ano. Obrigada, professor. Nós voltamos a conversar no próximo bloco. É com você, Marcos. A Receita Federal libera hoje a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro será depositado no próximo dia 15 e serão creditadas restituições para mais de um milhão de contribuintes. Para saber se a sua restituição foi liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o número 146. A Receita também disponibiliza aplicativo para consulta via tablet e smartphone. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Muitos condutores têm o receio de guiar um veículo mesmo sendo habilitado. Segundo especialistas, o impedimento é decorrente muitas vezes de problemas culturais e da má formação desses condutores. No dia a dia, são muitos os carros que circulam em Belém. Dirigir parece uma tarefa simples, mas muitas pessoas encontram dificuldades. Muitos condutores de veículos, em sua maioria mulheres, sofrem do que se popularizou chamar de síndrome do carro na garagem. O motivo? O medo da direção. É o caso de Renata. A jovem tirou a Carteira Nacional de Habilitação há um ano. Tem carro, mas só consegue dirigir se estiver acompanhada. Foi que eu procurei o programa para ter um apoio psicológico, que tem a questão do medo, da insegurança, de acontecer. A sensação que vai acontecer alguma coisa ruim no trânsito, e nesse trânsito que é louco, né? Tenho carro e eu sofro do síndrome do carro na garagem, né? Que o carro fica na garagem. E aí eu já dirigi sozinha, mas sempre... Sozinha não, sempre acompanhada com alguém. Que dá a sensação de segurança. As mulheres são as mais afetadas. Para este psicólogo, tanto o medo da direção tem motivos relacionados a problemas culturais. A nossa clientela é constituída de cerca de 94, 95% de mulheres. Por quê? Porque a mulher, por questões culturais, ela dirige menos carro do que o homem. Por questões culturais. Ela não foi educada para dirigir. Quando criança ainda, na adolescência, brincar com carrinhos, com veículos, de um modo geral. Não foi estimulada para isso também. E até com a idade, quando jovem ainda, o pai, a mãe incentiva que se dirige o carro. É uma questão machista a questão do carro. Existem outros fatores que causam esse receio da direção e estão relacionados à falta de preparo dos condutores. Uma formação ruim gera insegurança. Os tipos de problemas são variados. São aquelas pessoas que aprenderam mal a dirigir. Tiveram alguma facilitação na habilitação. Depois, outras que obtiveram a carteira de habilitação e não praticaram, guardaram a carteira. Por motivos vários. Porque o carro não era da pessoa, por questões culturais que eu já te falei, que o marido, o pai, não permitem que a pessoa pegue o carro e pratique. Então, é falta de prática. Em 2003, o professor João Bosco criou o programa De Volta ao Volante, que busca gerar confiança nos condutores de veículos. Percebemos que havia uma procura relativamente grande de pessoas habilitadas, ou seja, com a carteira de motorista, mas que não conseguiam dirigir. Então, resolvemos elaborar um programa para isso, para que atendesse essas pessoas. O programa já ajudou muita gente a superar pequenos traumas que impediam o contato com a direção. Mais recente, eu estou lembrando de um caso de uma pessoa que já vinha dirigindo, mas que, ao passar por um cruzamento, na João Paulo com a Mauriti presenciou um acidente, um carro que bateu com o outro. E naquele momento ela estacionou o carro e parou de dirigir, porque presenciou um acidente. E aí ela voltou aqui conosco e fez uma reciclagem, e hoje está dirigindo normalmente. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará está recadastrando os estabelecimentos de distribuição e venda de aves. A medida deve evitar o comércio clandestino de aves e integra o plano de ação do Programa Nacional de Sanidade Avícola. A DEPará constatou que muitas aves entram no Pará com desvio de finalidade e rota. A ação também visa a parceria com o Ministério Público Estadual e com os órgãos de Vigilância Sanitária Municipal para repetir o resultado do combate ao abate clandestino de bovinos. Nos últimos três anos, a ação já interditou mais de 100 estabelecimentos. E você acompanha ainda nesta edição Detentos podem ser assistidos pela Defensoria Pública por meio de videoconferência. Os detalhes sobre a fibromialgia e os seus sintomas. Preservação de azulejos de fachadas de Belém inspira estudantes universitários. E voltaremos a falar sobre o reajuste da energia elétrica. Não saia daí! Os detentos do sistema penitenciário do Pará agora poderão ser assistidos pela Defensoria Pública através de videoconferência. O sistema foi lançado ontem em Belém e pretende agilizar o andamento dos processos. A Defensoria Pública do Pará foi a primeira do Brasil a adotar o sistema. Na demonstração feita no auditório da instituição em Belém, o defensor conversa com o detento que está no presídio estadual localizado em Marituba na região metropolitana. O senhor está participando da inauguração desse sistema de videoconferência que a Defensoria Pública está implementando a partir de hoje. E vamos aproveitar e fazer o atendimento do senhor para ver o que o senhor pode estar recebendo da nossa parte e sendo ajudado na sua situação carcerária que o senhor se encontra. A ideia é agilizar o atendimento dos presidiários. Hoje o defensor público ele vai até as casas penais uma vez por semana para estar o atendimento. E com o sistema vai possibilitar que todos os dias ele possa falar com o apenado. Esse sistema ele não é objetivo excluir, extinguir a visita presencial, aquela que o defensor já faz toda semana as casas penais. É exatamente um plus, uma ferramenta tecnológica importante para ampliar esse atendimento. Na região metropolitana de Belém, segundo a superintendência do sistema penitenciário, existem cerca de 7 mil presos. Eles são atendidos por 32 defensores criminais. Jorge Lopes está preso há quatro meses e uma única vez recebeu a visita do defensor. É, porque a gente necessita muito do apoio deles também, né? Está certo que a gente errou, mas com esse equipamento aí talvez melhore, né? A expectativa é que o novo sistema amenize os problemas do sistema penitenciário do Pará. Isso é, assim, fantástico essa ferramenta porque ela vai aumentar muito a capacidade de atendimento da Defensoria Pública nas unidades prisionais. Ela vai aumentar a capacidade de atendimento e vai aumentar a frequência de atendimento. O equipamento ficará instalado aqui no prédio-sede da Defensoria Pública e na Central de Execução Criminal. Os defensores públicos poderão entrar em contato com detentos que estão em 10 unidades prisionais localizadas na região metropolitana de Belém. Até 2014, as 21 unidades prisionais da região metropolitana de Belém estarão com o sistema. E isso aí vai dar um ganho muito grande para poder agilizar os processos e o preso efetivamente ver-se atendido e ver a justiça sendo feita. Isso, assim, permitiu o acesso à justiça em toda a sua plenitude. E agora vamos falar de educação. A Universidade Federal do Pará divulgou a quarta repescagem do processo seletivo 2013. A lista contempla apenas os cursos que têm turmas que iniciam no segundo semestre. O edital convoca um total de 82 candidatos, 44 para cursos ofertados em Belém e 30 para os outros municípios. A maior chamada foi para o curso de Medicina, que teve 15 convocados. Para mais informações, acesse a página da UFPA ou entre em contato pelo telefone 3201-7158. E vamos retornar com a repórter Caroline Guimarães, que está com o advogado Paulo Barradas. Caroline. É isso mesmo, Marcos. O consumidor vai encontrar tarifa de energia mais cara esse mês. Professor, se o consumidor achar que essa tarifa está sendo abusiva, o que é que ele pode fazer? Ele deve buscar os órgãos de defesa do consumidor. esse aumento de energia foi autorizado somente neste patamar, neste índice, para a Celpa, ou seja, para a Rede Celpa, para o Pará. O Pará, que é um estado que gera energia. O grande problema está no fato de que geramos o nosso estado muita energia, mas essa energia não fica no estado do Pará. Ela é distribuída para outras partes do Brasil e muitas cidades têm que ser aqui iluminadas ou energizadas à base de termoelétricas. Ora, se nós utilizamos termoelétricas no nosso estado para mandar energia para outros estados, o custo desse prejuízo deveria ser, em princípio, diluído em todo o país e não só arcado pelo consumidor do estado do Pará. Entendo que aí há um grande vício de constitucionalidade e que pode, inclusive, ser contestado em juízo à abusividade desse aumento. Na verdade, nós estamos pagando, o consumidor do estado do Pará está pagando para que a nossa energia gerada por hidrelétrica seja mandada para outros estados e não atenda o nosso estado. Isto não é justo e isto também demanda a ação da bancada federal do estado do Pará. Agora, professor, o Diaese calculou esse aumento, esse reajuste maior que o número da inflação. Por que isso? Por que essa disparidade? A inflação girou em torno de 7% e o aumento para a residência, por exemplo, vai ser em torno de 11,52% porque não tem esse custo que foi apurado pela utilização de termoelétrica, ele não guarda nenhuma proporcionalidade com a inflação. A gente poderia ter tido uma inflação zero e um custo maior, então não há nenhuma proporcionalidade. O impacto, infelizmente, vai ser muito grande e isso vai, ao contrário, gerar mais inflação que vai ser purgada por nós paraentes de novo. Agora, professor, esse reajuste vai para o estado do Pará. A gente acompanhou nessa semana que em Altamira falta, durante dois dias, faltou energia e muita gente foi prejudicada, muita gente perdeu muita coisa. Nesse sentido, o que acontece? O que fazer? Sempre que falta que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a companhia fica obrigada a devolver isso, esses valores em quilowatt e essa demonstração vem na conta de energia elétrica procurada para achar. Agora, a queima de equipamentos, de aparelhos eletroeletrônicos, isto deve ser indenizado imediatamente pela empresa porque faltar energia é uma coisa, variar a intensidade da energia é outra completamente diferente. Isto é qualidade no fornecimento do produto, responsabilidade do fornecedor. Inclusive, o abastecimento de água no município também foi prejudicado. É porque muitos municípios dependem de bombas que vão sugar de águas profundas e isso tudo deve ser custeado pela empresa que deveria ter prestado o serviço. Ela existe inclusive em regime de monopólio, só uma empresa presta para uma localidade e quando falta esse fornecimento toda a população tem prejuízo e esse prejuízo deve ser honrado pela empresa prestadora de energia. Agora, quando o consumidor perde atendimento e não é atendido, o que acontece? Bom, quando o consumidor não é atendido ou não é atendido em tempo hábil, ele deve procurar a rede de proteção do consumo e aí basicamente o Ministério Público nesses casos. Por quê? Porque quando há falta de energia por dois dias em toda a cidade, o prejuízo é generalizado. Então, como o prejuízo é de todos, o Ministério Público normalmente se faz ansioso de suas obrigações, ele normalmente se faz presente para trazer tudo à letra da lei, inclusive para que sejam saneados os possíveis prejuízos a vidros. Há um prazo para que a empresa pague esses prejuízos? Olha, o direito não pode ficar esperando a boa vontade das pessoas. Desde que fique caracterizado que efetivamente o prejuízo foi gerado pela falta do fornecimento, deve ser imediatamente reposto para que o consumidor não fique privado, por exemplo, da ausência da sua geladeira, da ausência de sua televisão, ele fica passando por privações enquanto a empresa fica se capitalizando para fazer a indenização, isto não é um ônus que deva ser suportado pelo consumidor e sim pelo fornecedor. Professor, obrigada por suas informações, lembrando que o advogado Paulo Barradas estará conosco na próxima semana e quem quiser participar pode ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você. Começa hoje em Belém o 12º Festival de Ópera do Teatro da Paz. A estreia será com a apresentação da comédia de Gaitano Donizete Elixir do Amor, que tem como protagonista os solistas paraenses Atalaian e Carmen Monarca. A ópera é baseada na história lendária medieval de Tristão e Isolda. A programação vai até o dia 28 de setembro e inclui outras duas óperas, O Trovador de Giuseppe Verde e O Navio Fantasma de Wagner. No último dia do festival será apresentado um grande concerto em frente ao Teatro da Paz. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro da Paz. E agora vamos falar de saúde. Dores persistentes nas articulações, músculos e tendões podem ser sinais de fibromialgia, uma doença que não tem cura, mas possui tratamento. A fibromialgia é uma síndrome comum nos dias de hoje. Quatro a cada cem indivíduos têm a doença. É mais comum em mulheres e vai agravando com o aumento da idade. A fibromialgia é uma doença não inflamatória, é considerado um tipo de reumatismo. Nós temos mais de 200 tipos de doenças reumatológicas. A fibromialgia é considerada uma síndrome porque é uma somatória de sinais e sintomas. Ela se caracteriza por dor difusa, ou seja, dói músculo, tendão, nervo, articulação e, muito importante, ela não inflama a articulação, o que difere de outras doenças reumatológicas como a artrite reumatóide ou o lúpus eritematoso sistêmico que normalmente nessas doenças você observa o inchaço na articulação. A fibromialgia não é inflamatória. Por causa disso tudo, o diagnóstico não é simples e é feito por exclusão. É feito um exame físico completo, existem alguns pontos que têm que ser examinados, que são chamados tender points, que são em número de 18. Hoje em dia não é obrigatório que desses 18 tenham 11 tender points positivos como era antigamente para nós fazermos o diagnóstico da fibromialgia, mas eu diria que em 95% dos pacientes esses tender points eles estão doloridos à palpação. Então, o paciente com insônia, cansaço, alteração do humor, na verdade tem outras doenças que a gente pode confundir, tipo anemia, alterações da tireoide, doenças musculares inflamatórias e o próprio início de outras doenças inflamatórias reumatológicas como a própria artrite reumatóide. Então, a gente tem que solicitar primeiro uns exames de sangue para descartar essas doenças inflamatórias e exames de imagem nenhum vai mostrar a fibromialgia. Não há causa definida para o surgimento da doença, mas ela pode se desenvolver a partir de estresse ou mesmo a partir da perda de uma pessoa querida. É uma doença que está se tornando cada vez mais comum. Existe uma prevalência muito marcante no sexo feminino, em torno de 20 mulheres para cada homem com a doença. Pessoas que têm a vida muito estressante, atividades estressantes como advogados, bancários, jornalistas, médicos, podem vir a ter a fibromialgia. Basta que você seja submetido a muito estresse para que você possa ter a doença ou passar por alguma perda afetiva ao longo da sua vida. A fibromialgia não tem cura. Possui tratamento que pode amenizar as dores com o passar do tempo. O tratamento não basta ser só medicamentoso. O ideal seria se o paciente fizesse um acompanhamento psicoterápico junto para tentar resolver o que está descobrir, pelo menos, o que está desencadeando aquela dor. E muito importante também, atividade física. Atividade física sempre no sentido do paciente relaxar. Nunca aquela musculação de vou fazer musculação até ficar toda definida com o abdômen tanquinho. Essa não é atividade esportiva melhor para quem tem fibromialgia. E uma outra notícia cultural. O Sarau Sena Som estreia hoje na Casa Cultural Digital Pará, em Belém. O evento vai homenagear o escritor e poeta Fernando Pessoa e tem início às sete horas da noite com entrada franca. O Sarau tem um formato simples e interativo e ele acontece em todas as primeiras quintas-feiras de cada mês. O evento reúne teatro, literatura, música, bate-papos e artes e presta homenagens a grandes nomes da literatura. Belém possui uma grande diversidade cultural. Ela encanta e inspira a produção científica sobre o acervo arquitetônico e urbanístico. Os azulejos que marcam as construções mais antigas da cidade são os objetos de estudo de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Pará. No Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação, eles desenvolvem um trabalho voltado à manutenção desse patrimônio. A diversidade da região amazônica inspira muita gente. Em Belém, passear pelos centros históricos é prazeroso e encantador. Pensando em preservar e manter viva a história da cidade contada através dos azulejos das fachadas antigas, o Laboratório de Conservação, Restauração e Reabilitação, o LACORE, da UFPA, realiza um importante trabalho. Esse trabalho envolve questões relacionadas à história do azulejo, a preservação desse material, técnicas de restauro e também produção de réplicas. O trabalho com os azulejos enfrenta alguns desafios. Os principais desafios dizem respeito à conscientização do valor desse patrimônio para a nossa sociedade. mas logicamente que está voltado também à questão da produção de novas tecnologias de restauro que sejam adequadas ao nosso clima. Conhecer os azulejos é também conhecer um pouco mais sobre a história e curiosidades da cidade. O Colégio Santo Antônio, por exemplo, possui os azulejos mais antigos de Belém. Eles foram produzidos no século XVIII. Já o Palacete Pinho, uma das construções históricas mais importantes da cidade, tem os azulejos mais resistentes e foram produzidos no século XIX. Preservar esse patrimônio não é tarefa simples, mas é de grande importância para o povo. A preservação pode ser feita de várias maneiras, mas você saber limpar com o produto adequado, não passar qualquer produto, não fixar cola, não fixar cartazes em cima desses azulejos ou então removê-los com técnicas impróprias seria uma maneira. O processo de restauração demanda tempo e estudo. O restauro do azulejo passa por diferentes etapas e depende do que o azulejo apresenta. Então você tem desde o processo de higienização, tem o processo também de colagem, se ele necessitar, de tiver algum fragmento solto, o processo de reconstituição da camada pictórica e por fim a consolidação. A preservação é bem mais fácil. O restauro é a última etapa que a gente deve recorrer. Quando não há mais jeito, ele precisa realmente passar por um processo mais complexo, aí você restaura. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Rui Legenda por Sônia Ruberti